conversando a mãe da filha aqui, pedindo uma ajuda nessa cadeira de rosa olha a situação dele aqui, e que Deus abençoe você e toda a sua família olha pai de família, mãe de família, veja a situação desse pobre pai de família que se encontra aqui na filha, a doença tem a perna olha a situação de sua vida, a gente paga o véu, paga o véu olha a vida que tem a vida, a vida que tem a vida a vida que tem a vida, a vida que tem a vida por 21 real, 21 real, é isso aí que eu falei negativo, é isso aí feira feira de lancheta, muito boa, viu gente olha aí feira muito boa, muito movimentada Estamos hoje aqui em Lazedo Olha só que bacana, pessoal Ei, que legal Olha aí a feira Olha como a feira é grande, viu? Feira estendida Muito boa a feira de Lazedo, viu? Feira muito bacana Olha a promoção do alho aqui R$2,00, R$5,00 Dá quanto alho aí, meu querido? Alho de R$2,00, Alho de R$5,00 Olha esse pacotinho todo feito de R$5,00 Tem pirulito, tem nego bom, tem alho Esse aqui é aquela legítima Pirulito de açúcar, né? Nego bom Que legal, gente Essa é a melhor feira, viu? Uma das melhores feiras que a gente tem andado registrado Aqui em Lazedo Olha só que bacana, rapaz Olha que feira maravilhosa Da promoção aí da feira É o Clube Salles, né? Não, eu sou o Genilson Minha terra, meu povo, gente Olha só que bacana Feira livre Aqui em Lazedo Espetacular Espetacular a feira, viu, gente? Muito boa Bem movimentada Olha só Vendendo bolsa também ali Vendendo ambulantes Olha que legal É feira É feira Olha a feira Ali tem galeta Olha só que bacana Que legal, né? Olha aí Essa é uma das melhores feiras que nós temos visto, viu? A maior feira de todas as que eu tenho visitado Essa é a maior feira que eu já vi Estou registrando hoje aqui Na cidade de Lazedo E você não esquece de dar teu like, viu? Não esquece de tascar o dedo aí Tascar o dedo com força E dar um like pra vida nós, né? Olha, já tem também ovo de Páscoa, né? Dá de quanto ovo de Páscoa? A partir de 5 reais A partir de 5 reais Olha só que legal Já tem ovo de Páscoa Aí o coelhinho também aqui É esse que eu quero te seguir lá em São Paulo, hein? Vai seguir, querida E eu vou seguir você lá em São Paulo A gente vê direto as feiras daqui Tudo bem Olha que bacana Até aqui no caso Eu digo o seguinte Com toda certeza A melhor feira que foi registrada Olha que feira enorme É uma feira com tudo, gente Olha de tudo de bom Aí olha só que legal Olha só a promoção bacana Ei, que legal, rapaz Vou registrar ali A batata ali da menina Tá quanto a batata aí, querida? 2 reais o quinta batata Olha, 2 reais batata doce Só não leva pra casa Quem for liso é o pirangueiro Quem não quer Quem não quer Olha aqui, rapaz Que legal Olha a promoção, gente É, rapaz Olha que feira espetacular, viu? Vale a pena ver uma feira dessa, não vale? Olha que legal Olha só que bacana, rapaz Todo mundo aproveitando os preços baixos aqui Na feira Ei, que legal, rapaz Muita gente bacana aqui Olha aí o pessoal aproveitando Olha aí Olha só a fartura Tomate até umas horas Batatinha, cebola Promoções, preços baixos e variedade Olha a feira de lajeira Aí, gente Tasca o dedo Dá aquele joinha pra nós Dá um joinha, dá um joinha Dá um joinha, dá um joinha Tasca o dedo no joinha Não esqueça, viu? Olha que legal Também tem a lancha ali Olha só A lancha ali, passeando Oi O povo fazendo um lanchinho aqui Que legal, gente Olha que bacana Muito bem Aqui vende de tudo Promoção, preço baixo Variedade Olha só Olha Olha que feira espetacular Tá vendo? Feira O pessoal fazendo um lanchinho aqui Que bacana É, rapaz Hoje a feira realmente Tá maravilhosa Aqui lá Primeira feira que eu venho aqui Resistir a lajeira Que bacana, né? Olha Tem lugar que tá nem Pra você passar direito Viu? É Que legal Olha aqui Estamos hoje Resistindo a feira De Lagedo Pasca o dedo no joinha Sem pena, viu? Vamos Todo mundo Dá seu like aí Olha aqui Olha aqui Olha aqui Tem ele de 4 reais Tem ele de 5 De 6 De 8 De 10 3 De 16 reais Café que é moído E feito na hora Pro pessoal aqui, né? Olha só que legal Tá vendo? Olha aí Olha aqui O grão O grão é colocado na hora É feito na hora Pro cliente, rapaz Isso é espetacular Parabéns, viu? Muito bom Muito bom Aqui também tem mais tempero Olha só que bacana Gente Mais uma banquinha aqui Do nosso amigo Né? Aqui ele A maquinazinha ali Aquela é pra tempero, né? Muito bem Vamos lá Vamos até ali em cima Quando nós voltamos aqui Pra conhecer Vai outra banca aqui Olha aí Tá vendo? A feira realmente É muito grande A feira muito boa, né? Olha aqui Aqui você vai encontrar Também inchada Todo tipo de inchada Bom dia Olha aqui Aqui tá chegando A feira de calçados Nosso amigo aqui Consertando panela Conserta todo tipo De panela aí, meu amigo A panela chegou aqui Troncha, amassada Quebrada, você Chegou Vai e sai novo Sai novo Muito bem Conhece o cordeirão É É desenrolado Isso Olha que legal Aqui é sandália Todo modelo de sandália Tá vendo? Diversos modelos de sandália Temos sandália a partir de quanto aí, meu amigo? A partir de 10 reais A partir de 10 reais Você leva uma sandália Tá vendo que legal? E aqui no final É a última banca Aqui também de calçados, né? Calçados de um lado Aqui, ó Todo tipo de sandália também Tirar registrar Aqui também Aqui essa loja O frigorífico Ó aqui, ó Todo tipo de calçado Você vai encontrar também aqui Do lado de cá Tá vendo? Que legal E girando aqui Nós temos confecções Essa foi De todas que eu vi Foi a melhor feira Viu? Ó o frigorífico Compreendando o canal Pegue um Pegue um Pegue um aí Aqui mais calçados Aqui Olha aí Legal, né? Nossa amiga ali também Junto com o pessoal ali Pronto Registrado todo mundo Agora só Quando você vem a Lagedo Numa feira dessa Maravilhosa como essa Tem que aproveitar também E fazer um lanchinho E aqui você encontra Olha aí, ó É eventos e salgados A partir de 1,50 reais Gente Vem pra cá Aproveitar também Procura nossas amigas aqui Não é isso? Apenas 1,50 reais? Beleza então Tchau, tchau Não esqueça de deixar Aquele joinha pra nós Tasca o dedo no joinha Estamos aqui na feira livre Feira livre de Lagedo Olha que benção Olha que maravilha A feira livre de Lagedo Olha bolo aqui, ó Diversos modelos de bolo Olha aí, bolo de chocolate Além disso, meio que doce Bom dia, meu amigo Olha aí Olha aí Tá vendo que bacana? Olha aí Pé de moleque Olha que legal Bola Castanha Olha só Castanha aqui à vontade Tá conta a castanha Castanha, amendoim 60 reais o quilo De castanha Muito bom Olha a galera Passando aí A feira realmente Muito boa, viu? Olha aqui Todo tipo de doce Quebra queixo Olha aqui também Bolo de milho Bolo de manioca Castanha Castanha também Tem cocada É Cocada de batata, né? Coco Goiaba Jaco e leite Coco Goiaba Jaco e leite Muito bem Olha só que legal Aqui a bacana cocada Tá vendo que bacana? Muito bom Olha o tempero Que tempero aqui Que é muito bom Vamos nos registrar De bem Esse tempero aqui É do bolo Tempero artesanal É o tempero Ah, entendi Esse aí é artesanal? É organizado Para fazer aquela Panela de carne boa Tal Carne, churrasco Feijão, arroz Excelente Como é teu nome? Débora Débora Aqui em Lajeiro Vendendo O legítimo tapete Tempero artesanal Olha só Após saúde Tem falar também no pão artesanal Faço ralar Pão australiano Brioche Pão tradicional Precisando tem número de telefone? 759-8191-5209 Repete 759-8191-5209 Beleza Beleza, Débora Beleza Beleza Então Tchau, tchau Olha que coisa linda Batata Tchau, tchau Muito bem Olha que bacana Essa região aqui É batata É doce Quebra queixo Olha que delícia Rapaz, e a partir de quanto Geralmente É esse doce? 12 reais 12 reais Quilo de doce E batata Tamanhos assim Quanto pedaço desse? 2 reais Dois reais É colocado Olha aí Legal Muito bem E também tem rapadura Tem rapadura também Beleza Valeu Olha aí Rapaz É a feira de Lajeiro A melhor feira Que eu já fui até hoje Viu, gente Registrada aí Melhor feira Que eu já fui até hoje Foi essa de Lajeiro Olha só Quanto é o pacotinho De cebola? 2 reais Tomate? 2 reais Batatinha? 2 reais Mas se levar 3 pacotes Ajeita o preço? Faz 5 Faz 5 Dei por 5, né? Mas tá muito caro Tem manga? Tá muito caro Tem que baixar mais um pouquinho Que o ordenado da gente é pouco Tem que baixar um pouquinho Mais pra ajeitar o dinheiro O dinheirinho tá pouco, né, querida? É E temos queijo E temos galinha Temos doce também Olha aí Que legal Já está acabando a galinha Já está acabando a galinha Tá vendo? A feira é espetacular Olha só que bacana Tá vendo? Melhor feira Melhor feira Que eu já fui registrar Até hoje Foi a feira do Lajeiro É melhor, viu, gente? Não esqueça de deixar o teu joinha Tasca o dedo no joinha aí Pra acompanhar a gente, viu? Olha aqui o pessoal Literalmente com a mão na massa Organizando a massa Massa de fazer Papo Pra fazer bolo Tem massa Pra fazer também tapioca, né, amigo? Muito bem Olha só, gente Legal, né? Olha só Aqui tem batata Batata doce Batata doce Chuchu Batatinha Mamão, né? Cebola Alho Também temos a banana comprida Tá quanto a banana comprida? Uma dúzia é cinco Uma dúzia é dez Uma dúzia é dez reais, né? Olha aqui lá Banana bonita, né, gente? Exatamente Só não é ruiz E o pirangueiro, né? Isso O resto todo mundo leva Exato Não vem pra ver, né? Olha aqui a senhora Desaportando Olha aqui a minha senhorinha Passar aqui também Do lado de cá também Já tem roupas Olha aí Roupas Olha que feira bacana Aqui novamente bolo Olha só Muito bolo aqui Bolo de mandioca Pé de moleque, né? Nossa amiga aqui tem bolo Aqui também tem mais bolo Olha só que legal Bolo, pessoal Leva o pedaço Que quiser o bolo Deva de dois De cinco De dez De quanto quiser, né? Beleza, então E a cocada A partir de dois reais Já come cocada Um real a cocada, né? Olha só que legal Tá vendo? Hoje estamos aqui Lagedo Registrando Maravilha, viu? Muito boa feira Aqui é só Rapadura Rapadura Mel Olha aí, ó Mel de engenho Quanto é a rapadura dessa? Três reais É um dado A rapadura dessa? Olha Apenas três reais Olha que maravilha Muito bom Valeu Obrigado, meu amigo É dez É dez É dez É dez É dez É tudo É masculino Joga pra cima Joga pra cima Olha aqui Castanha É dez É dez É dez É dez É dez É tudo É masculino Olha como Feira espetacular Olha aqui Aqui produtos importados Diversos modelos Olha aí Que legal Olha Comprado essa promoção Imperdível E esse ventiladorzinho Não funciona não Agora o calor subiu Eita Que o calor Pegou fogo agora A pergunta de dez reais Fez com que o calor subisse Ali tem a loja Fiz com que o clima total De promoções É dez É dez É dez É dez E o calor subiu Fazendo aqui Vendendo bolacha Queixa Eita Dia É dez É dez É dez Vermunda masculina É rapaz A feira é realmente maravilhosa Roupas aqui Pra tempo Já tempo de frio Aqui já tem roupa Pra tempo frio Né meu amigo É pra criança E pra adulto É isso Menino Menina Exatamente Rapaz e morto Tá aí Já roupa É pra o tempo frio Muito bem A partir de quanto? Vinte reais A partir de vinte reais Você vai levar uma festa aí Então aqui na agenda Olha Você já encontra aqui Já Olha aqui Tá vendo aí Ó Que importados Olha importados Aqui também Olha só que legal Olha aí Olha que bacana Película Película de vidro Coloca na hora Película de vidro Coloca na hora Chega pra loja Coloca na hora Película? Na hora Vem pra melhor da cidade E o valor? A partir de dez reais De vidro Com três dez Muito bem Parabéns aí Parabéns aí Legal hein É nós Tamo junto Tamo junto Película de vidro Película de vidro Película de vidro Coloca na hora O material Olha só Olha só A partir de sandálias Diversas mudanças de sandálias Olha só que legal Sandálias a partir de quanto Meu amigo? A partir de dez Amigão A partir de dez reais Leva uma linda sandálias Viu gente? Beleza então Olha aí a loja Deixa eu voltar Na hora Olha aqui gente Que bacana né É Essa foi a feira mais A maior feira que eu já tenho andado Foi essa de Lagedo Estou por aqui registrando Sem conta grande variedade Sortimento em tudo Olha aí Olha só Vou ali dentro Está aqui um pouquinho Mas agora eu vou seguir Até lá embaixo Grande variedade Sortimento nas feiras Onde você encontra De tudo Calçados Comidas Aqui Olha aqui Aqui o chefe Vendendo tudo aqui Controle DVD Olha aí Beleza Beleza Controle de quinze reais Controle a partir de dez reais Aqui na loja do Palmeirense Palmeirense Valeu Diretamente aí de Outro Olha aqui Castanha Dá quanto amendoim Dá quanto amendoim meu filho Amendoim meu filho Meio quilo de amendoim É oito reais apenas Tem castanha Tem amendoim Tem ali espirulito Tem de tudo Então olha só Que bacana né Jailson do amendoim Olha aqui Olha que legal Resistindo aqui O nosso amigo aqui Palmeirense Palmeirense Vendendo controle Marata aqui na frente Beleza 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 Que você puder ajudar Esse pobre pai de família Nenhum de nós Sabe a que chega não Meu irmão Que ele e o carro fazendo Não cura doença não Quem cura é Jesus Cristo Ajuda Com 10 centavos 20 centavos O que você cura Nenhum de nós Quem instala Nossa classe Ainda aí da filha Aqui Vendendo aqui Todo tipo de DVD Olha aí que legal DVD a partir de quanto Meu amigo Três reais Dois assim A partir de três reais Você vai levar Um lindo DVD Tem de todo modelo Tem de cantos De músicas Músicas evangélicas Músicas natural Tem CD de filmes Diversos desenhos Olha só E pode levar Um é três Dois Dois é cinco Muito bem Aqui tem sandália Diversos produtos também Olha só que legal Feira é isso Feira tem essa diversidade Feira é bacana demais Rapaz Beleza aí gente Olha aqui Tem queijo Ainda aqui queijo Queijo de manteiga Queijo de coalho Tá quanto queijo de manteiga Tudo jóia Preço de manteiga A partir de quanto Dois quilos Olha só Experimentar aqui Olha só É um queijo Estou provando aqui Um pedacinho Degustar o queijo Queijo de manteiga Muito bom Por sinal E o preço Com certeza Agrada Não só o preço Como também o sabor Legal demais Legal demais Olha aí A pessoa Manteiga Queijo Também tem Raspa de queijo Castanha Mel Manteiga de garrafa Doce Rapadura Rapadura Muito bem Dá uma panorâmica Aqui pra ver Também do outro lado Ali Feira de Lagedo Tempo Era Dezempo Dezempo